Música Terceiro Domingo da Páscoa, ano C Oi! Hoje vamos aprender a reconhecer Jesus ressuscitado Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém O Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 21, versículos 1 a 19 Há muito tempo atrás, Jesus apareceu de novo aos discípulos À beira do mar de Tiberíades E aconteceu mais ou menos assim Estavam juntos Simão, Simão Pedro Tomé, chamado Dígimo Natanael de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu E outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse que ia pescar E os outros foram com ele Saíram e entraram na barca Mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido E Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse a eles Moços, tem deis alguma coisa para comer? Eles responderam que não tinham pescado nada Então Jesus disse Joguem a rede do lado direito da barca E encontrarão comida Eles obedeceram, jogaram a rede E não conseguiam puxar de volta Por conta da quantidade de peixes Até que o discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo isso Vestia uma camisa Porque ele estava sem camisa E se jogou no mar Os outros discípulos se aproximaram com a barca Arrastando a rede com o peixe Verdade verdadeira Não estavam muito longe da terra Mas somente a cerca de 100 metros Logo que pisaram na terra Viram brasas acesas com peixe em cima E pão Jesus falou Tragam alguns dos peixes que pescaram E Simão Pedro subiu na barca E arrastou a rede para a terra Estava cheia de 153 grandes peixes E apesar de tantos peixes A rede não se rompeu Jesus chamou todos para comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele Porque todos sabiam que era o Senhor Jesus se aproximou Tomou o pão E distribuiu por eles E fez a mesma coisa com o peixe E esta foi a terceira vez Que Jesus ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Tu me amas mais do que eles? Pedro respondeu Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus então disse Apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro disse Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo E Jesus disse Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez Perguntou a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou Três vezes se ele o amava E respondeu com todo o amor Que tinha no seu coração Senhor, Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo E Jesus disse Apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade Eu te digo Quando eras jovens Tu te singias E ias para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos E outro te singirá E te levará para onde não queres ir Jesus disse isso Significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Amém A alegria continua Jesus aparece novamente No meio dos discípulos E mais Apresenta a missão deles A nossa missão Que é continuar com o plano de libertação Mas Jesus também avisa Que a ação dos discípulos Só será vitoriosa Se eles souberem reconhecer Jesus vivo e ressuscitado Junto deles E se deixarem guiar Pela sua palavra Hoje Você e eu Somos discípulos de Jesus A missão de Pedro E dos outros discípulos É sua Sim, Peririm Sua Tá Eu sei que você pode pensar Que por ser criança Isso é uma missão impossível Mas não é não Não, pororom Nada É impossível para Jesus Sabe Quando os discípulos Voltaram Cansados E sem pescar nada Não reconheceram Jesus E não puderam ajudar Mas foram gentis Quando conseguiram peixe Dividiram com Jesus Você pode começar sua missão Simples assim Ajudar sempre que possível E quando não for possível Ser gentil com palavras e ações Jesus ressuscitado Se manifesta para nós Através das pessoas Que precisam de ajuda Seja de alimentos Roupas Calçados Abraço Carinho Sim Tem muita gente Precisando de abraço Carinho E atenção E vamos combinar Que carinho Todo mundo pode fazer Talvez você conheça Alguém mais tímido Sem muitos amiguinhos Tente fazer amizade Com essa pessoa Ou talvez você tenha timidez Tente sorrir um pouquinho mais Pergunte ao papai ou a mamãe Se é possível entregar Um quilo de alimento Como doação em sua paróquia Outro dia Até assisti um filme Onde disseram que Às vezes O próprio Jesus Se disfarça E aparece pedindo ajuda Para testar a bondade Do nosso coração E tem mais A luz de Jesus ressuscitado É tão forte Mas tão forte Que contagia Quem precisa de ajuda Reflete a luz de Jesus Naquele que oferece A ajuda que pode dar E essa luz Vai passando de coração Para coração Um dia Bem antes do que imaginamos Poderemos iluminar O mundo inteiro Posso contar com você? Jesus já está contando Com todos nós Não podemos deixar Jesus esperando Ou triste Podemos? Não, pororão Jamais Porque nós Seremos os melhores discípulos Que pudermos ser Independente da nossa idade E mais Sem perder a alegria De criança E nessa felicidade De ter Jesus Ressuscitado Pertinho Vamos rezar com o coração? Eu falo E você repete Jesus ressuscitado Obrigado por ficar ao meu lado Como Pedro Também quero pescar Trazer pessoas Para te amar Pois meu amor Tu já tens E sabes Que vou seguir Fazendo o bem Prometo ser sempre fiel Porque eu já sei Que o meu lugar É o céu Amém Que Jesus te abençoe Imensamente E se Deus permitir No próximo evangelho Nos falamos novamente Eipse Se você gostou desse vídeo Curte lá Compartilha Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau